sejam muito bem-vindos ao canal do josé diamantino trader vou pedir primeiramente que vocês se inscrevam no canal ative o sininho deu like compartilhe tá esse canal vai ser completamente focado para pessoas que têm interesse em crescer no mercado financeiro ou pessoas que têm interesse em iniciar o mundo do mercado financeiro tá legal e aí eu trouxe alguns tópicos para a gente conversar agora os cinco primeiros passos de você que quer se tornar um investidor de sucesso primeiramente você vai precisar de um computador com acesso à internet ok e aí tá as especificações do computador tá não precisa ser nada de última geração não precisa ser nada top das galáxias não você pode começar com um básico certo a princípio o importante é que você tente rodar as plataformas de investimento na modalidade de simulador para você sentir sua máquina da conta de rodar bem o programa ou não certo porque exige muita comunicação é sempre se inicia com a ordem enviada na sua máquina que vai até a ao centro da plataforma que você utiliza que já interliga diretamente com a sua corretora e a sua corretora vem caminhar para o plano caso a b3 certo que é o que eu vou ensinar para vocês então é bacana você ter um bom acesso à internet uma internet de uns 20 mega já tem de muito bem tá legal eu conheço pessoas que operam inclusive com 10 megas também e dá certo tá e um computador então razoável essa especificação que eu utilizo que eu coloquei aí é para utilização do trid pro tá que é uma das plataformas existentes a gente tem outras plataformas como a profite profite ela já requer um pouco mais do sistema certo mas ambas dão para operar é caso a sua máquina não desenvolva bem com as modalidades produtores pro é existem plataformas é as mesmas plataformas só que é mais leves um pouco para o sistema tá legal então vamos ficar atento a isso é segundo ponto vai ser abrir a conta em uma corretora tá legal aí eu coloquei as principais corretoras que existem tá e aí demarcado com as setinhas então estamos estamos marcando a touro essa touro tem o link aí na descrição do canal ok se vocês olharem tem lá para poder abrir é porque ela está com ótimas ofertas tá é corretagem zero plataforma gratuita e plataformas pro desde que você movimente um contrato mensal certo e tendo corretagem zero inclusive para ações e entre várias outras mas o que que é importante tá não é obrigatório abrir diretamente na touro é você analisar todas as que tem no mercado e ver quais tem o maior o melhor custo que é um benefício para você que te oferece mais descontos que o bom mesmo é o dinheiro no bolso afinal você tá entrando no investimento então o que sobra você acaba investindo então vamos economizar o dispor de tempo das nove horas é as 17 horas tá é o horário de funcionamento normal da bolsa ok na verdade ela funciona até as 18 horas mas porque eu coloco até as 17 porque às 17 horas nós temos o fechamento do mercado de ações tá o fechamento do bovespa então geralmente diminui muito liquidez e muita volatilidade do mercado então não é muito bacana para ficar operando o futuro após esse horário porque o mercado fica praticamente parado tá é você pode se então se você quer entrar nesse mundo e você trabalha você pode estar dispondo por exemplo do seu horário de almoço né porque a bolsa tá funcionando normalmente obviamente você vai fazer menos operações porque nem sempre o horário de almoço tá movimentado para dar boas entradas entretanto existem dias que vão te dar lucro sim no horário de almoço e com isso você tá aprendendo e aumentando seu capital certo é a ter no mínimo mil reais porque no mínimo mil reais hoje a gente tem uma grande volatilidade no mercado e o para operar um mini contrato o indicado seria no mínimo mil reais tá legal é não adianta você trabalhar trabalhar com menos do que isso principalmente para você que está aprendendo tá legal porque tá pedindo para entregar dinheiro e até você aprender obviamente acaba que você vai ter mais dias de perdas do que de ganhos depois as coisas melhoram mas até você aprender entender o mercado certinho saber os pontos certos certos de entrada é muito importante então que você tem um certo conforto para poder operar e para você obter esse conforto no mínimo mil reais por contrato ok é aos mais experientes também o indicado é isso mas obviamente é por ser mais experiente já está acostumado com o mercado existe a possibilidade de você operar com um pouco menos certo mas é muito risco né porque inclusive nós estamos em alguns dias bem voláteis né e um stop hoje de por exemplo 200 pontos não é nada né então dependendo a quantidade de contratos que você tiver como por exemplo se você opera com cinco contratos você estaria com stop aí já de 200 reais né se você opera 10 já seria 400 se você você opera 50 contratos aí já tá fora dos mil né porque aí já é dois mil reais o stop de 200 pontos então é muito importante a gente sempre trabalhar com certo conforto e isso também faz muito parte do gerenciamento que a gente tem que ter para conseguir desenvolver certinho e por fim adquirir conhecimento que lhe ensine a interpretar as movimentações do mercado financeiro e porque eu digo isso porque eu sei que vai ter muita gente que estará chegando nesse canal que já tem uma certa experiência em operar no mercado financeiro entretanto está chegando machucado do mercado é já comprou vários cursos que ensinam setups que ensinam padrões de candle e o mercado infelizmente não é só isso tá legal se você aplica isso no contexto errado é infelizmente você vai estar perdendo dinheiro nem sempre um martelo vai ser sinal de que o mercado está querendo dar uma invertida para uma subida tal como nem sempre uma estrela cadente vai ser sinal de queda de mercado vai depender de todo um contexto que eu vou ensinar para vocês nesse canal então se inscrevam dê o like compartilhe com seu amigo entre nessa jornada vamos lá vamos para cima que o dinheiro está na mesa e eu te espero no topo vamos pegar esse dinheiro e vamos crescer um abraço a todos tchau tchau até a próxima tchau 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 tchau